Boa tarde, então sejam bem-vindos à palestra de Foodtech, vou falar um pouquinho desse ser que eu apresento aqui para vocês, me apresentar um pouquinho da minha história e trazer o conceito desse termo que é Foodtech, né? Então vamos lá, sou o Will Carvalho e um pouquinho do que eu faço na vida. Em primeiro passo, eu sempre coloco que eu sou professor, que eu sou orgulhoso de ter essa profissão, que é ser professor. Hoje em dia a gente fala, ser professor é muito difícil, é muito complicado, mas eu venho de uma história familiar toda na educação e isso é uma das coisas que mais me orgulha, da minha história. Estava vendo o Marcelo falar antes da minha palestra aqui e falando que a gente tem que se orgulhar da nossa história e depois de um certo caminho eu consegui chegar ao nível de ser professor, né? Que é passar um pouco do conhecimento que eu tenho. Sou Food Designer pelo Instituto Europeu de Design em Barcelona e aí quando a gente fala, ah, você é Food Designer, o que você faz? Eu não faço pratos bonitos, eu não desenho pratos bonitos, mas eu estudo um pouco da história do alimento através do design. E isso é fantástico dentro da minha profissão, que é ser professor e ser gastrônomo, né? Sou mestrando em Tecnologias em Educação pela Universidade Mush, de Flórida. Estou no meio do mestrado, então eu trabalho com tecnologias dentro da educação, fazendo valer a pena a minha profissão de professor. Sou Google Certified Educator, sou certificado pelo Google na educação. O Google hoje, ele traz certificações para a gente em vários níveis de professores que usam tecnologia dentro de sala de aula e eu consegui, graças a Deus, ter essa certificação do Google. Sou considerado também embaixador de gastronomia brasileira, pelo prêmio Doma em 2017. Tenho esse título vitalício. Sou especialista em gastronomia internacional, especialista em gastronomia e alta cozinha e aí eu vou lá na raiz da minha história que eu sou farmacêutico. Como eu cheguei aqui da farmácia para ser um cozinheiro e estar palestrando no evento de tecnologia. E é isso que eu quero mostrar para vocês, dentro da minha palestra, como eu cheguei aqui e porque eu cheguei aqui. E tem um prêmio de melhor professor cozinheiro 2017. Mas isso, segundo minha mãe. Então, eu falo que a gente tem que se orgulhar da nossa história por isso. Minha mãe sempre foi a que mais me motivou, meus familiares. E não adianta a gente falar, ah, vou ser professor e tantas pessoas nos criticarem, né? É, vou ser cozinheiro. Eu larguei de ser farmacêutico e fui ser cozinheiro. E aí, quantas críticas a gente recebe nesse sentido, mas eu nunca desisti. E cheguei onde estou hoje, com esse, secar um pouco da minha história, né? Um pouco do meu currículo. Mas, graças a Deus, muito feliz na profissão que eu tenho e graças ao apoio de familiares, de mãe e também apoio de amigos, né? Então, vamos falar um pouquinho de futuro, né? É, o que que é o futuro da alimentação? Por que que eu vim falar de alimentação no evento de tecnologia? Porque todo mundo come, primeiro. Todo mundo come. Todos os dias, todos os momentos, a gente está comendo. Que prazer melhor em comer. Não tem, né? A gente sai daqui, quer comer, reúne os amigos, quer comer. A reunião familiar acontece em volta da mesa. Então, futuro, a gente tem que pensar na alimentação também. Como que nós vamos nos alimentar daqui pra frente, né? E eu trago isso aqui. Daqui a quatro meses, estamos em 2020. 2020 não é muito futuro? Cresci imaginando 2020 como sendo algo super do futuro. 2020 aí amanhã, né? Quantos de nós pensamos aí que 2020 estaríamos casados, três filhos, né? Com netos. Eu lembro, na minha adolescência, que a gente brincava, ah, o que que você quer ser quando crescer? Falava, uma profissão nada a ver do que eu sou hoje. e falava, ah, quero ter dinheiro, viajar, né? E hoje a gente está aqui lutando pra que a gente consiga um futuro melhor, não só pra nós, mas também pros nossos filhos, nossos netos, né? Então, o futuro é hoje. O que que a gente está fazendo no hoje? O que que a gente está fazendo em respeito à alimentação hoje? É? O que que a gente come no dia a dia? O fast food. Fast food é o futuro da alimentação? O que que vocês acham? É? Qual que é o caminho da nossa alimentação? Quem aí arrisca? Não? Ninguém? O que que a gente vai comer amanhã? Oi? Peraí. Comida orgânica, comida saudável. Comida orgânica, comida saudável. Por quê? Por que que a gente vai comer comida orgânica, comida saudável? Hã? Vamos interagir. Melhorar a saúde. Então, significa que estamos não muito bem de saúde. Se continuar da forma que estava, vai ser tudo enlatado. Eu brinco muito, você falou essa fala ali. Eu acho que as profissões são cada um no seu quadrado, né? A minha profissão de cozinheiro, de chefe, de cozinha, de gastrônomo, ela entra um embate muito com nutricionistas e com engenheiro de alimentos. Eu falo que o engenheiro de alimentos, às vezes, coloca dentro da lata, a gente quer tirar. Então, a gente, ela falou que a gente vai comer tudo enlatado. Pode ser, mas a nossa função aqui é se preocupar com o nosso futuro e tirar da latinha. Se a gente não tiver consciência, a gente vai comer lata. Tudo enlata. Quanto é gostoso a gente comer uma lasanha congelada, né? Muito, né? Peraí. Ficcionando? Carne de laboratório. E a carne de laboratório também? Carne de laboratório. O que é carne de laboratório? Que é criada em laboratório, que está tendo agora. Está tendo agora. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho disso. Minha abordagem vai ser uma forma ampla do futuro da alimentação. E carne de laboratório, será que é a mesma coisa do que a gente comer uma carne bovina? Aquela picanha, né? Que o goiano gosta. Que o brasileiro gosta. Será que é a mesma coisa? Gente, eu vou dar umas camisetas da minha hashtag para vocês, tá? À medida que vocês forem interagindo, tá? Depois eu vou explicar. Vocês vão entender no final por que eu estou com ela. Então, tudo em laboratório, será que vai ser bacana? Será que é bom? Será que faz bem para a saúde? Aí a gente entra numa discussão, é, os transgênicos, né? Ah, que o transgênico faz mal. Mas transgênico é futuro, é tecnologia. Depende da forma que a gente olhar, vai ser bom. O problema é a gente problematizar tudo, né? O problema é problematizar. São dois problemas de uma vez só. Então, a gente problematiza tudo nessa vida de hoje. Então, a gente ter uma visão mais ampla do que está acontecendo, vai facilitar com que o nosso futuro seja melhor. Não só para a gente. No nosso 2020, estar aqui, né? Que eu imaginava que eu estaria casado, viajando, por exemplo, lá em Dubai, hoje, 7 de setembro, feriado, né? A gente está aqui, não, no calor do Cerrado, 40 graus. Mas está aqui porque a gente ama fazer o que a gente faz. Então, o futuro é hoje. Se a gente não começar a preocupar, a gente não vai ter mais nada amanhã. Então, é hora da gente começar a preocupar com o que a gente está fazendo, com o que a gente está comendo. A carne de laboratório. O futuro da alimentação é só carne de laboratório? Quem já comeu? Vocês já comeram? Não? Já? Bom? Se a gente pensar que a maioria dos gados que a gente tem hoje em criatórios de fazendas são provindos de laboratório, tudo que a gente come hoje é carne de laboratório. Porque são espécies que são criadas, né? Boa visão, né? Se a gente for parar para pensar, tudo é laboratório hoje em dia, né? Mas, quando a gente fala de carne de laboratório, é carne criada ali dentro de laboratório, entre quatro paredes. A visão dele é bem bacana, porque hoje, na gastronomia, a gente fala muito da questão da qualidade da matéria-prima que a gente usa, né? E existem raças bovinas que são criadas escutando música clássica, com ambientes, assim, totalmente tecnológicos, e estão ali, assim, relaxando, parecendo que estão na praia, descansando, para a gente comer uma carne macia depois. Por exemplo, a gente tem as raças o aguil, que é mil reais o quilo de uma carne, que poucos têm a possibilidade, a chance de experimentar, que foi criado em laboratório. Então, a carne de laboratório é uma realidade. Não tem como a gente fugir disso. Mas, por que é uma realidade? Porque, quando a gente para para pensar quanto de energia foi gasto para alimentar um animal bovino, e quanto de energia essa carne vai me fornecer, essa conta não vai fechar. O mundo não vai aguentar daqui a uns anos. Então, a energia que um animal consome para fornecer, às vezes, uma alimentação para a gente, é muito pouco do que a gente recebe dele. Então, a gente precisa parar para pensar a forma de alimentar. Ah, eu estou falando para não comer carne? Não. Comam carne, mas comam com qualidade. Comam com consciência. Pega uma camiseta para eu. Alguém já viu essa imagem? Não? Essa imagem, eu tive a chance de estar com a pessoa que criou isso, um alimento. Ela é a food design mais, assim, renomada no mundo. E ela esteve no Brasil ano passado. E eu tive um encontro com ela, que ela faz comida em laboratório. E esse é um dos projetos dela, que dentro de uma casquinha, uma massa, a gente está comendo um microsistema. Um microsistema ambiental. E esse microsistema é todo pensado individualmente, para que todos os aspectos fisiológicos, nutricionais, sejam para aquela pessoa que está comendo essa bolinha. Então, o food design, ele entra na questão também de personalizar a alimentação. E se não tivesse tecnologia, ela não ia conseguir desenvolver isso. Comida também é tecnologia. Eu estava comentando antes, que a gente na profissão de cozinheiro, de chefe de cozinha, a gente é visto muito como só cozinheiro de fogão. E eu quero mostrar para todo mundo, sempre onde eu vou, que cozinhar não é só cozinhar com a barriga no fogão. Cozinhar é muito além disso. É a gente começar a ver o que tem por trás. E se eu não ver o que tem por trás, eu não vou evoluir. E só vou evoluir se tiver tecnologia. Então, comida também é tecnologia. Esse é recente. Eu acho que todo mundo já começou a ver nas redes sociais. Futuro Burger. Tem uma mídia gigante. São cases de sucesso. Alguém comeu já? Futuro Burger? Comam. Vá no supermercado, comprem congelado. Hoje a gente já tem todos os supermercados. é uma startup de foodtech muito bacana, que traz a comida como referencial do futuro. É um hambúrguer que não tem carne. O marketing deles traz que é um hambúrguer de plantas. É um hambúrguer feito com o qual a gente já sempre fazia, um hambúrguer de beterraba, de feijão, de lentilha. Isso sempre foi feito. Mas que através da tecnologia e junção do marketing, eles começaram e dominaram o Brasil. Então, fantástico, recomendo. Eles estão vendendo o pack de dois hambúrgueres a 15, 20 reais, mais ou menos. E quem come, não fala que não tem carne. Comam. Isso é tecnologia. Por quê? Pensando naquela questão da carne de laboratório. Isso é carne de laboratório. Tem sabor de carne, mas não é carne. Porém, a energia que eu gasto para produzir um hambúrguer é muito menos. Desse aqui é muito menos do que o hambúrguer bovino. Então, a tecnologia entra nesse sentido para a gente começar a desenvolver novos produtos. E aí, não bastou essa startup, que é a Fazenda Futuro, veio o Burger King. Essa semana, o Burger King lançou, bem recente mesmo, foi no início dessa semana, ele fez uma coletiva lançando os hambúrgueres de planta. Até de frango, com sabor de frango. Claro, tem química aqui dentro? Tem. A química é vida. Ah, mas a gente vai comer muita coisa, muito conservante. Se a gente for pensar nisso, a gente não come nada na vida. Então, lançaram o hambúrguer bovino e o de frango, porém sem carne. Então, não chegou em Goiânia ainda, mas vale a pena experimentar. O Burger King, uma multinacional também indo de encontro ao futuro, ao futuro da alimentação. E até o Bob's. O Bob's lança sanduíche com hambúrguer à base de plantas. Então, todas as multinacionais de fast food estão entrando na onda. E por que a gente também não entra? Por que a gente está comendo de forma, entre aspas, errada? O que a gente está fazendo com o nosso futuro? Que futuro a gente vai deixar para os nossos netos? Então, é hora de recomeçar a pensar. Mas o que acontece? Preconceito. Ah, eu vou comer um hambúrguer de planta. Se dê a chance, experimente. Eu sempre falo para os meus alunos que se a gente não experimentar, a gente não vai conhecer o novo. E a vida é feita de quê? Experiências. Então, experimentem. Experimentem tudo. Ah, mas eu não gosto de comida vegana, vegetariana. Você aprende a gostar. Aposto que se a gente perguntar aqui, quantas pessoas não gostam de quiabo, giló, guariroba? Eu mesmo não gostava. Hoje eu já gosto. Então, experimentem. Se dê a chance de experimentar algo novo. Mas isso também pode ser muito questão de marketing, né? Porque se está todo mundo a modinha de comer planta, plant-based, que a gente fala, então as grandes redes têm que entrar. Então, lançar uma campanha de marketing que funciona? Claro. Se a gente não tiver marketing na vida, nada vai para frente. Se eu não tiver marketing pessoal, a gente não vai para frente. Se eu não souber como me vestir, como me portar em determinado ambiente, não vai para frente. Marketing funciona também. E, claro, eles conquistaram muitos clientes com essa questão do marketing que eles estão fazendo. O Burger King vai entrar com uma campanha gigante agora, porque o Bob's já estava. E o Bob's, grande concorrente dele, não pode passar na frente nessa questão do hambúrguer. Mas isso também é a visão de futuro. Então, é isso que as multinacionais estão pensando, né? No futuro. O que vai ser e o que a gente vai comer daqui para frente, em 2020, né? E como unir comida com tecnologia? Vamos lá, então, tentar entender o que a comida tem a ver com tecnologia. Essas aqui são todas as áreas que a gente consegue trabalhar tecnologia e comida. Vou falar de cada uma delas para vocês. Agricultura. Trabalhar com uma agricultura disruptiva, né? Na verdade, esse termo disruptivo está na moda. Não sei se vocês estão escutando ele muito, mas a gente tem que ser disruptivo na vida. O que é ser disruptivo? Quebrar regras, fazer diferente. E aí eu já começo a fazer o link com a camiseta que eu estou usando, que é a minha marca, que é o que eu vivo hoje, que é ser diferente. Então, fazer algo diferente, uma agricultura diferenciada, uma agricultura mais orgânica, uma agricultura de sustento familiar, né? Quantas startups a gente tem no meio da gastronomia, da alimentação, voltadas para isso, para fornecedores que entregam na sua casa alimentos orgânicos, alimentos de qualidade. Então, a agricultura entra com a tecnologia e cria esses ambientes para a gente. Fazendas urbanas. Aqui a gente ainda não tem Goiânia, mas São Paulo a gente já conhece, principalmente shoppings, que as lajes, os terraços de alguns prédios se tornam hortas, se tornam fazendas. Para consumo coletivo. Eu estive em Barcelona, lá no Instituto de Design, e lá é muito interessante as startups que desenvolvem esse tipo de fazenda. E é para os próprios moradores do prédio. Eu coloquei essa imagem de cá, justamente para mostrar que a tecnologia também consegue unir pessoas. Porque a gente vê muito, ah, tecnologia afasta as pessoas, cada um no seu mundo. Não. Tecnologia, da forma certa, também consegue unir pessoas. Então, trabalhando da forma correta, na hora correta, a gente consegue resultados, às vezes, nunca sonhados, nunca pensados, através da tecnologia. Food Science. Ciência dos alimentos. Carne de laboratório. Mas é só isso? Não. Eu falo que se a gente não souber o que a gente está comendo, o que tem naquele alimento, a gente está perdido. Quantas coisas a gente comeu? Vamos pegar um saquinho de salgadinho aí, da Emochips, por exemplo. Quantas vezes a gente já comeu um salgadinho que não sabe o que é? Esses dias eu entrei numa sala de aula e uma aluna estava comendo um salgadinho desse. A sala ficou assim, com cheiro, que ninguém conseguia ficar dentro da sala. Então, o que a gente está comendo? O que é que tinha ali dentro? A comida de laboratório também é para a gente destrinchar e construir novos produtos, novas matérias-primas. E, o que eu estava falando de unir, food science também une pessoas, une profissões, une áreas. Eu só vou ter food science se eu tiver... Olha ali, aqui é um exemplo, mas eu posso agregar mil e uma fator, mil e uma profissão para que eu tenha um food science. Então, engenheiro químico, microbiologista, leis. A gente também é regido por leis, estatísticas, nutrição, físicas. E aqui, eu ainda vou para o lado mais ainda, psicológico. O psicológico entra aqui também. A horta, a ciência animal, bioquímica. Eu tenho o prazer de ser bioquímico também e tentar fazer com que as pessoas que convivem comigo entendam essa questão da química e a bioquímica envolvida através do alimento. Porque, se eu sei o que eu estou comendo, eu sei como eu vou testar e o que eu posso fazer com esse alimento. E, quando eu junto tudo isso aqui, eu tenho, por exemplo, a construção de um novo equipamento. Alguém conhece isso aqui? Já viu? Não, vocês não valem. Alguém já viu esse equipamento? Se eu não tiver tecnologia, eu não consigo desenvolver um equipamento desse, que, para quem conhece, é uma mão na roda para o cozinheiro. Esse equipamento é um termocirculador, mais conhecido como SUVID, que ele faz uma coxão a baixa temperatura e temperatura padrão por um tempo determinado. E o mais interessante é que eu consigo controlar ele por Wi-Fi e Bluetooth. Mas, para que eu vou controlar um aparelho, uma panela por Wi-Fi e Bluetooth? Para que você tenha controle do que você está fazendo. Para não fugir do seu controle padrão. Então, esse equipamento aqui, ele consegue resultados incríveis, respeitando a qualidade fisico-química do meu material, da minha alimento. Sem tecnologia, não haveria esse equipamento. É o meu xodó, amo esse equipamento, tenho em casa e faço, assim, semanalmente, faço pratos com ele. Então, tecnologia também é comida, é gastronomia. E esse, conhecem? Esse aqui é o sonho, né, também. O SUVID era meu sonho, eu alcancei. Agora, meu sonho é esse aqui. Eu tenho já oito anos de profissão de chefe, de cozinheiro. E eu ainda não cheguei nesse sonho aqui, não. Esse aí é chamado de Thermomix. Olha a tecnologia dele. É um equipamento que faz tudo de uma vez só. Nesse tempo que a gente dá a desculpinha de estar indo atrás de fast food, a gente põe tudo ali, sai pronto. Comida orgânica, comida de qualidade. Comida que eu sei de onde está vindo. Com fornecedor de qualidade. Então, a Thermomix, esse é o modelo mais antigo. Mas ela consegue fazer, por exemplo, três preparações ao mesmo tempo. Na cada fase que ela tem ali, em cada etapa, eu consigo fazer um tipo de cocção. E é fantástico para quem tem, e principalmente para quem tem um restaurante. No final do ano, eu quase comprei uma, mas ainda foi assim. Acaba que a gente compra e não usa, né? Ainda não chegou a hora de atingir esse sonho, não. Mas a gente chega lá. Não é barato, né? Por isso que eu falo que é sonho. É muito caro. O que a tecnologia entrou na área do cozinheiro? Ali está uma foto muito clássica que a gente tem todos os dias, né? Uma forma de entrega, né? Mas o cozinheiro tem que entender que as coisas mudaram e vai interferir na forma que ele faz, na forma que ele produz, na forma que ele enxerga todo o mundo da alimentação. Para que a comida estivesse ali dentro daquela caixinha, não é da forma como a gente faz em casa, não é da forma como a gente faz num restaurante. Tem todo um diferencial. Para que uma comida chegue com qualidade que deva chegar a um cliente, tá? Mudou a forma de restaurantes. Esse é um case do Viena, recente. O Viena, depois de ver a transformação da sociedade, a transformação da geração que está vindo, a geração Z, reformulou todos os restaurantes, tá? Para um ambiente mais moderno, para um ambiente mais intuitivo e para um ambiente de alto serviço. Ninguém mais aguenta chegar e ficar com o vendedor lá, ah, comprei isso, comprei isso. Não. Então, ele reformulou toda a ideia com ferramentas de design. Esse case, eu tenho um artigo dele, que exclusivo desse case, eles usaram ferramentas de design thinking. Então, são ferramentas tecnológicas utilizadas para reformulação, para atender a nova sociedade. Esse ícone aqui, a gente usa, chamando de food coaching, né? O coaching está na moda agora. Então, a gente usa ele falando de food coaching. Mas, a imagem que eu trago para vocês é o que eu estou comendo. Bem característico, um biscoito totalmente industrializado. E o que você está comendo, o que você está carregando para dentro do seu organismo ali. E, a cada vez mais, a gente quer saber o que tem dentro dos alimentos. Antigamente, quem olhava rótulo? Ninguém. Hoje, todo mundo vai no supermercado, começa a olhar um rótulo, ver total de gordura, ver a caloria, ver o que tem ali. A gente, hoje, quer coisas mais transparentes. Nós queremos alimentos transparentes, sabendo de onde vem, quem produziu o que tem ali dentro. Sem química. Acho que todo mundo já escutou que, quando a gente pega um rótulo e tem palavra estranha, não coma. Palavras estranhas, química, porque provavelmente aquilo ali é um conservante. É algo que não deveria estar ali. Mas a tecnologia vem para fazer com que o alimento chegue de forma mais fácil, rápida e com qualidade ao consumidor. Mudou a forma de delivery. Hoje em dia, a gente não precisa ligar mais, a gente entra no aplicativo, escolhe o que quer, vê a foto do nosso prato, vê os comentários, e pede com três cliques. E chega lá na porta da sua casa, você não precisa nem pagar. Já caiu no seu cartão de crédito. Então, fez uma revolução na forma como as entregas de produtos, a entrega de pratos estão sendo feitas. E mais concorrentes vieram com novidades, tentando conquistar o cliente. E também, o que eu sempre falo, que gastronomia une pessoas. a tecnologia, usada de forma correta, para gastronomia, une pessoas. Antigamente, a gente não tinha essa imagem, um monte de entregador, sentado, às vezes contando a história da vida, às vezes falando um do outro ali, e que a gente não tinha, mas hoje a gente tem. E aí, eu quebro a barreira de que tecnologia afasta pessoas. tecnologia também une pessoas. Está mudando a forma que a gente compra. Isso ainda não chegou aqui, mas em algumas estações de trem, a gente tem um painel que a gente faz um scanner com o celular do produto que a gente quer. Então, na estação de trem, de metrô, na hora que eu chego em casa, meu produto está lá em casa. muda também a forma que a gente compra. Muda a forma quando a gente vai ao supermercado. A gente coloca tudo dentro de um carrinho inteligente, o carrinho já computa, já calcula e já debita no seu cartão. Você pode ir embora, feliz, sem passar no caixa, sem pegar a fila. E mais interessante, um supermercado 24 horas que você entra na prateleira, pega seu produto e vai embora. A hora que você passa na porta, esse produto é como se passasse no caixa e debitado no seu cartão de crédito. Então, tecnologia a favor também da gastronomia e como a gente encara a nossa indústria da alimentação. E a junção de tudo, de todas as áreas da tecnologia que traz para a gente o Foodtech. E se a gente for aprofundar, tem mil e uma coisas que a gente pode trabalhar dentro de cada área dessa. Mas minha intenção é mostrar para vocês que comida, tecnologia e sabendo usar da forma correta, a gente tem resultados interessantes. E aí, mas por que de estudo? Se eu não souber o porquê das coisas estão acontecendo, o porquê que eu estou aqui, o porquê que vocês estão aqui, nada acontece. Eu não passo para as próximas fases. não adianta nada eu ter tecnologia, eu ter boa comida, eu ter o que for, ser o melhor cozinheiro, ser o melhor professor, se eu não sei o porquê disso. Então, uma dica para vocês, para que vocês interessem pelos porquês da vida. Eu dou muito exemplo em sala de aula, que é, os meninos lá estão fazendo uma aula, ah, faz um chantilly, ah, bate creme de leite que vira chantilly. Mas por que que o creme de leite vira chantilly? Ninguém sabe me responder. Se eu souber o que acontece dentro da minha matéria-prima, dentro do meu alimento, eu posso trabalhar melhor. Então, saber os porquês da vida faz com que a gente aprofunde nas nossas fases, nos nossos processos, nas nossas experiências. E quando eu começo a perguntar os porquês, eu começo a pensar fora da caixa. Eu sempre falo para todo mundo, pensa fora da caixa, pensa diferente. Porque se a gente pensar igual todo mundo, o que vocês estão fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E o quão grande é o mundo fora da nossa caixa? E quando eu começo a pensar fora da caixa, eu começo a enxergar isso aqui. Eu tenho uma visão que eu falo de visão sistêmica. é ver o que está acontecendo por cima, um todo. E dentro da visão sistêmica, tenho conexão. Isso é, eu vou ter conexão se eu tiver tecnologia e se eu tiver pessoas. Tecnologia unindo pessoas. Então, tenho uma visão sistêmica. E aí, quando a gente começa a ter visão sistêmica, acontece isso aqui. Começo e na contramão. Se eu for no mesmo sentido dos outros peixinhos, o que vai acontecer? Sou só mais um. Sou igual a todo mundo. Então, é o que eu trago para vocês é que vá na contramão. Vá na contramão da vida. Vá na contramão do seu profissional. Só que, quando a gente vai na contramão, o que acontece? Você é pedrejado. Porque você é diferente. Trago aqui um exemplo vivo de ser diferente e ser apedrejado. Mas nunca desistir do que eu acreditei. Nunca. E quando a gente é apedrejado, a gente quer fazer o quê? Desistir. Então, não desistam. Vá no caminho. Vá na contramão que vai dar certo. E quando a gente quer desistir, eu lembro desse filme, que todo mundo já assistiu, continue a nadar. Não pare. Continue a nadar. Continue a nadar. Porque uma hora você vai chegar lá, enquanto todo mundo estava no mesmo sentido, você foi na contramão, você fez a diferença onde quer que seja. Principalmente profissional. O mercado profissional está carente de pessoas que fazem diferente. Por isso que eu acho que a gente está aqui na Campus Party. É para fazer diferente. Na minha área, então, mais ainda, pensar sistemicamente. sistemicamente. Pensem sistemicamente. Pensem pelo todo. Tá? Quero finalizar com esse filme. Presta atenção no que ele fala para a gente. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh, second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail. I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. I was broken from a young age taking my soak into the masses writing my poems for the few that look at me took to me, shook at me, feeling me singing from heartache from the pain taking my message from the veins speaking my lesson from the brain seeing the beauty through the... You break me up, you break me up, believer, believer. You break me down, you build me up, believer, believer. Pain, I let the bullets fly or let them rain. My life, my love, my time, it came from... You break me up, you break me up, believer, believer. Third thing's third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove, oh, ooh, ooh, your spirit up above, oh, ooh, ooh, I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did, ever lived, heaven and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down, it rained down, like... Pain! You break me up, you break me up, believer, believer. Pain! You break me down, you build me up, believer, believer. Pain! I let the bullets fly or let them rain. My life, my love, but my God, it came from pain. Pain! You burn me up, you burn me up, believer, believer. Last things last by the grace of the fire and the flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, heaven and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, it rained down, like... E... eu gosto muito dessa banda e essa música, ela é muito motivadora, porque mostra que mesmo nas dificuldades, mesmo com dor, a gente tem que acreditar em nós mesmos. Porque através da dor que fez que a pessoa acreditasse que ele era dono do próprio mar. E é isso que eu trago para vocês para que vocês sejam donos do próprio mar de vocês. Que vai doer? Vai demais. Vai sofrer? Demais. Porque a gente está caminhando contra a maré. E se a gente não caminhar contra a maré, a gente não vai ter dor e não vai nos fazer mais acreditadores de nós mesmos. Então, quero fazer um convite para vocês, sejam diferentes. Vão contra a maré. É isso que a gente tem que ser e diante de tanta dor que nesse clipe mostra, o que a gente faria? Eu mesmo, eu desistiria. Eu não aguentaria tanta dor mais. Mas eu termino ainda esse clipe que não acabou com essa fase. A respiração cansada, eu quero desistir. Eu quero parar. Nós não podemos. Nós não podemos. nós não podemos. Hey! Você me manda, você me manda, eu acredito. 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 Então, fica o convite para vocês. Que vocês possam ser diferentes em qualquer lugar que vocês estejam, onde vocês estiverem, e tentem unir as coisas mais absurdas do mundo. Por exemplo, quando eu falei que eu ia falar de tecnologia e comida, pô, vai, como assim? Você consegue. A gente consegue, desde que você pense diferente. Então, fica o convite para vocês, Meu agradecimento. E, peraí. Boa tarde, meu nome é Guilherme, eu gostaria de, o meu raso de conhecimento, eu tenho a impressão de que falta comida para a quantidade de pessoas que tem no mundo. Entendeu? o que você me falaria sobre tecnologia para poder suprir isso daí? Eu não entendi a primeira parte. Eu tenho a impressão de que falta comida para a quantidade de pessoas que existe. Se todo mundo pudesse fazer três refeições ao dia, eu acho que não teria comida suficiente. Eu acho, o que você pensa disso? O que você poderia falar da tecnologia? Ele falou de não ter comida suficiente, né? Mas é porque a gente... Levando em consideração que tem muito desperdício, mas também tem pessoas que não têm acesso a nada. Sim, mas... Por que a gente... A visão de não ter comida suficiente, desperdício? Quanto desperdício existe, por exemplo, na cadeia de um supermercado? Se vocês não sabem, para o alimento e para a bancada e o supermercado, ele passa por um processo de seleção, de tamanho, de cor, e o que não é daquela forma, aquele padrão, vai para o lixo. Então, o que falta para a gente? Pensar diferente. Pensar sistemicamente. E não é esperar o outro, esperar nós mesmos. O problema é que a gente... Acontece muito, a gente fala, pensa e não age. Vamos dar um maior exemplo aí o uso do canudinho, né? Por que ainda nós insistimos em usar canudinho? Por que nós não começamos a pensar diferente e ir no supermercado e comprar aquela fruta feia e na xepa da feira? É isso que é bacana. Isso que é ser food designer, pensar diferente. É isso que é ser cidadão. Nada mais. Pega aí. Obrigado. Uma pergunta. Ser diferente. Você acredita que a tecnologia, o marketing, vão influenciar ou vão mudar as questões culturais de um país, de uma alimentação? Eu falo por quê? Como você falou que esteve em Barcelona, lá, paella, gaspacho, são alimentos que vêm de várias décadas, né? Será que a tecnologia e o marketing vão influenciar no âmbito alimentar dessa questão cultural? A tecnologia é um grande aliado desde que a gente saiba usar. A cultura, a raiz, nunca deve desaparecer. Você deu o exemplo da paella, do gaspacho, né? Então, se isso desaparecer, a gente não tem cultura, a gente não tem história. O que a gente tem que saber usar é a tecnologia da forma correta e fazer com que aquilo seja real. O problema é que muito acontece em rede social, principalmente, que as pessoas mostram o que não é real, né? O que é agradável aos olhos da rede social naquele momento. Ok? Boa tarde. Will, eu queria saber se já tem no mundo aí algum restaurante que fornece comida impressa por impressora 3D? Tem, mas não tem. Lá em Barcelona, Barcelona é o berço do food design, né? Lá eu estive em um restaurante, né? Um bar, que ele é todo feito em 3D, toda a parede, o balcão, e ele começou com a ideia de comida 3D. O problema é tempo. Um prato demorava 3 a 4 horas para ser feito. um prato clássico deles, que é o pão com tomate, 3 horas para ser feito. Então, não teve andamento, mas ele existe, o designer está lá, foi uma experiência muito bacana, e ele vai, ele sonha em que o restaurante, o bar dele seja todo em 3D. É muito interessante isso. O problema é tempo. Ninguém vai querer esperar 3 horas por um prato, por uma entrada, né? Então, usar a tecnologia para isso também é uma forma de valorizar o alimento, valorizar até a cultura. Às vezes, uma paella impressa em 3D. No nosso curso de food design, a gente tem uma impressora 3D que a gente trabalha com biomassa de banana verde, que seca rápido e a gente consegue fazer coisas minimalistas, assim, bem pequenas. para a gente encerrar. Tem microfone aí? Eu gostaria de saber se você concorda com o uso de defensivos e com a produção de alimentos. Eu posso falar que não concordo, mas às vezes a gente fica muito na problematização do negócio. Se a gente não usar nos tempos de hoje, a gente não tem comida ainda suficiente para atender toda a demanda. Então, infelizmente, a gente precisa usar. Só que pensar em uma cadeia mais sustentável, sem desperdício, usar o menos agressivo que se tiver, aí que a gente tem que entrar com a tecnologia para que possa ser usada para melhorar os alimentos, porém com menos agressão, principalmente a essência do alimento. Mas, infelizmente, é algo que a gente tem que usar. Falar que vamos comer só orgânico, não dá. E não dá financeiramente, que ainda é uma produção bem cara. Mais alguém? Então, obrigado. Queria agradecer vocês por me escutarem, escutarem um pouquinho da minha ideia de gastronomia, de tecnologia. Uma camiseta. Vamos dar, vamos distribuir para vocês. Mas a gente vai tirar uma foto, hein? Acabou. Vamos vestir, vamos tirar uma foto de todo mundo comigo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Boa campus para vocês. Aproveitem muita tecnologia aí, tá? Vamos tirar uma foto de todo mundo. Levantar a mão aí, por favor. Vamos chamar a galera para o palco, ficou mais bonito. Tá aqui? De cá, né? Então, todo mundo para o palco para a gente tirar uma foto comigo. Valeu. Vamos, gente. Ajuda aí. Cadê o fotógrafo? Tá lá. Tá lá.